Dizer que durante estes três dias fizemos muitos debates, mais de 50 debates, neles ficamos a conhecermos melhor, é óbvio, individualmente, mas aprofundamos também aquilo que é a nossa identidade enquanto partido, clarificamos aquilo que queremos para o país, para a Europa, para o mundo, clarificamos o caminho que temos que trilhar para chegar a uma mudança de políticas e uma alteração no país que efetivamente aponte no caminho do socialismo, sendo que o socialismo, como todos nós sabemos, é uma melhor redistribuição da riqueza, é a igualdade, é a justiça, e estes três dias serviram exatamente para isso. No próximo mês de outubro, quando se inicia o debate orçamental no Parlamento, e haverá tanto para fazer, no debate na generalidade, mas certamente na especialidade, nas propostas em cada setor e área de intervenção, queremos que esse debate não exclua ninguém. O Bloco de Esquerda está a preparar desde já uma conferência coordenada pela Mariana Mortágua sobre o orçamento que queremos para Portugal. Contamos convosco para esse debate, para essa conferência. Sejam ou não do Bloco de Esquerda. No Bloco de Esquerda sabemos como ganhamos, quando ouvimos quem trabalha em cada setor, quem estuda os caminhos em cada área, e não dispensamos ninguém. O debate do orçamento do Estado é o debate de todo um país, e é para esse debate que vos convidamos. Obrigado. 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 Obrigado.